Obrigado. 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 Eles estão aqui no nosso trabalho. Todos eles estão aqui. Eles estão aqui no trabalho. Eles estão aqui no futuro. Eles estão aqui no nosso trabalho. E aí, eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante. tem a oportunidade do Senhor, que você já era um expecador. Então você era um expecador que o sábado abriu a ser um expecador, e eu era um expecador, e eu era um expecador, que eu era um expecador, e eu era um expecador, que eu era um expecador, que eu era um expecador, fazia uma nova promoção, porque eu era um expecador, É där onde aceleram a rado da den liga-rado que os concepcionam, eu também souberto de sessão. Não se transformou. Eu souberto que essas pessoas estão escolhendo a rar de virgulha, e eu vou acelerar, onde eu faço de arrasão, e eu vou falar em uma terra de raro. Ele me deu para isso, mas eu fero, E aí, o que é o que é? ele também tem como um melhor do que a gente se sentou. A primeira vez, dois-lhe ser preçado por dois-lheiros, um bom e fico, um bom a gente se sentiu. Esse é o primeiro e o segundo ponto seguinte, isso não é o primeiro ponto, dois-semos verificados, mas é o primeiro ponto de vista da gente. O segundo ponto, o erro é o primeiro ponto. O que é o que é o que é? Eu acho que a gente não sabe o que é o que é o que é. com a gente que�da. Eu disse à 1909, eu disse a rapaz, ao teu trabalho, nós temos dois lamentos de nos grupos, e eu entrei com a gente com a gente lá, porque eu acho que estava com o ano que era legal é um tipo de psicologia, agora é ele se apresentou um tipo de rapazes que foi estilado para abrir e a toda essa técnica e o programa é muito importante, não é? 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 É? Não é? Não é? Não é? Então, eu tinha, eu já era lá, eu já era com Satellite um Amor, eu era aben atto a CNBs e a CNBs que ela queria aparecer em cá! Tava somente à Côtex, os prêmios de Moohnezeos, os prêmios de Moohnezes, os prêmios de Moohnezes, os prêmios de Moohnezes, Mas não se perguntou assim, mas ele não conseguiu a essa, mas não conseguiu, não conseguiu, as pessoas, a gente conseguiu a sua própria vida, que depois da sua vida, as pessoas, ovoviam pessoas que não conseguiam fazer. Vocês não conseguem usar essa e a gente, eles não conseguem pegar a sua própria vida. Você não conseguiu fazer essa e a qualquer forma, você não conseguiu fazer uma forma de seque, você não conseguiu fazer essa forma de seque, Então eu tenho certeza que está operando um banco, mas eu tenho certeza que eu tenho certeza que é que é um banco. O que foi o banco, é que eu já fiz um banco, e é que eu escrevi que é muito importante naquela época. Foi o banco daquele ano, naquela época em São Paulo, dentro de casa do ano de novembro do ano, eu tenho certeza que, eu tive um banco nação que eu postei. eu não sei parar de ficar por dentro de isa. Faça isso aí. Eu vou falar com quem sabe. Eu já estou com quem vou ver nação, Então, eu vou falar sobre o que é Andrévê, que não estava contando, não estava contando. Então, eu não estava contando, não estava contando. Ele estava contando com o Guilherme, com o Guilherme, com o Experto, com o Max, com a gente que estava aqui. Guilherme, Guilherme, com o Guilherme, a gente não pode isso. A gente não pode fazer isso para fazer isso. E isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas não pode mudar isso. A gente não vai dizer que a gente não vai fazer isso. Eu não vou dizer que vão fazer isso. Eu quero dizer que eu estou fazendo isso. A gente não vai ter uma situação de aprendizado. A gente não vai ter que ver o problema. Vamos ver, é. A gente vai ver. que o Congresso, o Congresso, o Reais, o Realismo, o Conselho e o Conselho, a isso é um momento que a situação é uma situação gradual. A gente não sabe mais que não. A situação é uma situação gradual. A processão nacional de voto, com os processos que têm dos Kanskho, hoje, têm dos tribunais, têm dos oposimentos, da humanidade o corpo, quando os outros dois, mas também é um um grande harmonização. E aí, você pode ignorar que você não tem nada. Essa é a verdade e essa uma coisa que eu não tenho. Uma pergunta boa, que eu acusar a Ciseta. No nome dele é a Romeniciais que eu não lero dos próximos brasileiros. Sete dizendo que eu disse, Porque hoje o povo tem a gente que o povo faz torna a manhã, mas há muita muita atenção. Como é que os outros outros, os outros coronavirus, a gente sabe que levam a eles e a eles, mas não é um problema, não é um problema. Não tem nem um problema de falar com a gente, o de uma治ção familiar, a gente tem um problema com seus amigos, não tem uma cultura de Romen, Mas não tem nada mais. Não tenho dinheiro para a caralho de rôgôr. E mesmo o pequeno de businessmen só um pesado... Não tem uma bíотивação especial. Não tem nada mais para não se apresentar um tapão. A grande maneira de apresentar a sua análise muito. Mas isso sempre era o que eu falava sobre a minha ex-luxa era, mas ele estava no meu caso e ele estava na minha ex-luxa. E aí ele falou, eu não sei, ele estava fazendo isso, ele estava no meu país todo mundo lá, ele estava no meu país todo mundo todo mundo, então ele estava no meu país todo mundo, ele estava no meu país todo mundo, todo mundo de do mundo, mas o que se tornou hoje, contigo é a história porém, e esse é o evento de ir ao longo, em torno de ter um quadro de bancos, ele é muita dica na vida, onde é que é o dinheiro, ele é Americano, não é uma dúvida, é que ele não tem uma dúvida de falar, mas sabe como o que eu falo, em torno de ter um quadro de bancos, Quem disse o processo que sugere a gente, que vai ajudar com uma cultura bem de של, eu apenas me lembro de ver com a gente, a gente não tem a gente que não tem que fazer isso, porque eles não têm que ter sentido. E eu ignorare a gente, a gente, a gente não tem que querer agradecer por isso, porque eu não tenho que nem ir a gente, o presidente tinha venda por isso que tinha sido o presidente de Obama e disse que era eleva. Ele não tinha visto nenhuma conferência sobre a crise e ilusões críticas no mundo era com isso não era como ele tratado, disse que era o presidente e disse que era o presidente da paz no furo, ele sentia a lei, ele disse que não havia sido um colheco, não havia sido um fruto, ele disse que no parlava não havia sido um fogo, não havia sido um fogo, O caso do que ele não se enviaria a televisão, mas ele foi o presidente do presidente que os dias de hoje não se envia a televisão. Então, eu vou deixar o detalhe. Agora, eu quero dizer que o presidente foi o presidente do governo do New York, que era uma tradição, que era uma espécie de trabalho com os homens, que a gente ainda não conseguiu a uma das coisas mais rápidas com a dólar, porque todos nós conseguimos ganharam essa coisa... quer dizer, eu não sei o que todos nós não conseguimos fazer, mas não tenho a шlogueira, mas não conseguimos fazer isso com os seus filhos. Se você conseguirá artistas em uma súa... Se você conseguirá artistas em um pôl, se conseguirá artistas em uma flor de milhaços na zona de milhares. Por isso o que vocês acham que você começou a fazer eles, Temos que deslizarem para eles, esse é um menudo a vida maisبة. Então ele deve sentir muito bem. Ele deve ter que fazer isso, ele deve estar muito bem, ele deve ter que ver e ter que entender. E hoje assim, ahi teve que ter a possibilidade de fazer isso. O que os navios que estão indo no futuro? Os nativos eram minhaswyadas! O que nós temos que ter uma força de melteda. Muitas mentes! Essa é a sua vida que não faz isso! e ele tem que fazer isso, porque toda a gente não está explicando, porque a gente quer que se tenha um dirigido, porque elas estavam aqui no país e o que você tem, porque ela não está explicando, porque eles não estão falando, porque ela está aqui no nationals. Ela está aqui no Brasil. E eu sei que isso não deve ser, Por isso nesse momento, eu queria perguntar o que vocês estavam fazendo o vídeo sobre os outros. Então eu queria falar que eles estavam fazendo o vídeo. E o vídeo disse que era isso, no meu vídeo, não ia ficar. Quando você estava fazendo o vídeo, eu queria falar que eles estavam fazendo o vídeo. Eu queria falar, por isso, eu queria falar que ele estava fazendo o vídeo, O que é o que é o que é? E assim diz, você diz que ele varia para a corrupção. Quando ele fala, você diz, ela diz, ele diz que ele não é a즈a de uma análise, de um livro evangélico, ele diz assim que ele diz que isso é de uma coisa que diz que é um tomate de corrupção, de um cigarro, coisa que é um tomate de corrupção. e por isso não deve ser corrompido. Sejamassante, não deve ser corrompida. O que lá é a nacional? Não deve ser causado em um cigarro e corrompida? Seja essa questão de que seria de genocídio. Isso fazia uma coisa de como uma coisa de genocide, mas não se diz que a gente tinha sido corrompido. A gente não pode ter uma corrompida democrática, caso falassem sobre a democrática. Então, o que é que eu fiz a, fala cortar a vida anterior, eu acho que a gente não vai fazer isso. Quando você sabe sobre isso, eu tenho que ir até agora. E aí, quando você diz, você sabe que o povo da Igreja anterior, o povo da Igreja anterior, o povo a Igreja anterior agora, a Igreja anterior até o que a Igreja anterior. Aí, depois a Igreja anterior, ele manda-se a partir do que faça para chegar lá. Por que você, Açoeira, o povo que vizinha, o povo que eu fiz no paro, Trabalho até primavera, o presidente da vizinha é um dos anos. Às vezes o presidente da vizinha. A criação é um dos anos, e eu lembro da honra. O que o presidente da vizinha, o ministro do presidente, da vizinha do presidente, ele traz o presidente da vizinha para o nascimento dele. Então, o seu CHRIS, tem que ter levado a ser uma das origens. E o dinheiro da vizinha. Isso é o que Deus libertos. Nós temos que fazer isso. Por que eu acho que não há nada e não tem que ser feito. Eu não sei de que tem a gente. Nós não temos que fazer isso. Eu não sei mais, eu não sei. Eu não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é que o povo se torne com a corrupção? É um exemplo que você torne o corrupção, mas não tem o que você torne. Antes do que você torne o corrupção. Eu vou te congelar, mas eu estou falando aqui para os seguintes. Todos oshos, os outros os corrupção, e os outros os corrupção, as pessoas, os corrupção, os outros que tem que serão para os sistemas que estão em casa. E os corrupção, os corrupção, O que é o que é o que é o que é? e a humanidade, que a gente vai ter muito mais um pouco de medo. Isso é a verdade. A gente não sabe, a gente não sabe a vida. A gente não sabe, mas você não sabe, mas a gente pode fazer isso, mas ele não sabe. A gente não sabe o que você quer, mas não sabe o que a gente não sabe, mas não sabe o que ela está sendo o que quer. Isso é o que você quer, mas não sabe o que você quer. E aí... Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Para receber a próxima lista, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não tem nada, não é? Não, não é? Não, não é? o sistema é que a gente tem que pegar um programa. É isso que tem que ter cuidado. Por isso que nós nos vamos testarmos, que a gente tem que precisar de dados, mas eles vão ter dito. A gente se mantém com condições, a gente vai ter corrupção e ter o apontado. A gente tem que ter descanso que eles foram no poder. Eles estavam aqui no problema, mas eu tenho que ter um problema. A gente não tem que ser um problema. A gente tem que ter dinheiro, os outros para poder ir para a gente ter um problema. Eu acho que todos os restos estão fazendo um aeroporto. Então, essa é a minha parte. Mas eu não sei, você pode criar esse outro lado, quando eu fosse um homem, um homem, um homem que eu fosse um homem. Então, se fosse um homem de qualquer momento? just as pessoas lutaram e do corpo, não era tão foato frio e então não era. O que o povo ainda era, se católico, é um sessão legal, eu usei a gente. Esse é o programa, collaborate no bloco. A que a gente tem que tomar no regime de água, que é uma coisa que tem que me preparar grandíssima. Mas o que isso faz com oniesia em 14 de março? Tem que... A corrupção é o outro março, quando ele vai falar mais da economia, se que ele vai falar com a economia? Ele vai falar com a economia. a gente vai falar com ele. A gente vai falar com muito de minis, não fazemos de um novo da área, não fazemos de um governo, não fazemos de um não-advimento, não fazemos de um serviço, não fazemos de um jeito, isso fazemos de um STU e um que o povo morreu, não fazemos de um tempo ao emprego que não fazemos de um programa mais o terrorismo move o programa levemente A Durante era deunuz 20, a closure de nós tem como hypunosidade mais de verdade A força de vida, O 떠 30, O O senhor é extraordinary que case a mira o modinho vai encontrar あ você? Vamos com o valor com a pirâmide, vou discutir o governo como eu vou Gothic eu primso salvo que eu tenho Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. cartões que ficam mortais. A quantidade de capital era o tempo. A quantidade de capital era o tempo. A quantidade entre os capitais que o capital era era o力. Kismo se colocaram no capitão. A quantidade de capital era o tempo. A maneira de comer, é tudo o tempo para a literatura. Então, eu falo, isso é muito bom. com... E tal vez a gente vai ganhar dinheiro, eles podem gastar, Bias? Assim... Eu lhe portei, instrumentam, mais por ali... na prática, por favor, por que não há todos mais tempo? A parte do partido, o time do governo, a política do capital, tudo o mundo tem. Agora, o que não falta termina? Eu pergunto e o que ele não tem alangueira ahumada, o que a gente pensa, o que a gente está falando, o que é a sociedade, a gente precisa, a gente precisa, ele tem o nome para ele e progrediado, ele tem o sistema do sistema e progrediado. E então ele tem o nome dele, mas tem que acreditar aqui no wall. Esse é o princípio que ele está em Jerusalém. E aí tem o que eu e meu ponto? Ele tem que fazer isso. E assim, se tornavam a sua capacidade de fazer com as peças e brilhantes. E aí O que é o que você quer dizer? e a processo de fazer um processo de aproxação e por ter um aparço de capital, a gente quer dizer que o governo a estar no governo a fazer isso, e a gente quer dizer que os governos estão no governo a fazer isso, e a gente quer dizer que ele vai falar da minha lei no BM. Então vamos dizer que o governo era uma lei que não está? Ele não era. Ele não era uma lei que disse que isso era o povo. Eles foram estudados no final. E o que eles fizeram S.K.? Esse projeto não conseguiu. O desenho, o desenho da casa? Ele diz que não conseguiu. Ele disse que ele tinha 2 anos atrás. Ele não entendeu. Ele disse que ele não mudou. Ele disse que a senhora temos pensado que a política pesada de 게임. Não é o que a politica pesada está na vida. A Ronaldista, ele não se faz política. Ele não se faz política. Quando ele sentia a política, o povo, o povo e o povo, o povo, o povo, o povo e o povo. E não era tão grande, era tão grande. E não era tão grande, não era tão grande. No dia estava, ele não era tão grande. Era tão grande, era tão grande, era tão grande, E era uma outra que não haviam nada a dar um ato. A gente não estava no poder, mas não estava no poder. Ele diz que era um problema. Mas porque ele estava em paz. Porque ele não estava em qualquer forma de documentar. Para a outra área, ele estava em paz. Desde os anos 60, os anos 60, os anos 60, os anos 60, os anos 70, os anos 60. Ele pensava que a would, aria em seguida, uma pessoa 사용ada da Silva, Ivan e Silva, e antes era a vida da 100 anos. Mas ele era difícil de fazer. A vida da na vida mesmo. Eu não sabia que eu conseguia mais. Eu não sabia que a gente estava dizendo que tinha sido um grande, mas foi que ele estava criando a parte, mas ele estava dizendo que ele estava criando. Mas o que ele estava criando, ele estava criando. E o que estava criando? O que estava criando? O que o que ele estava criando? Por isso que ele estava criando as minhas. ... ... ... ... E aí, o que é que a gente tem que fazer isso, é que a gente tem que fazer isso. Então, para quem estava os Estados Unidos, eles fizeram as pessoas deFig CDs, eles fizeram as pessoas de FIIs depois da disciplinação, vamos nos fazer uma cotação, para você ajudar a fazer um candidato ao Paris, porque não posso levar o voto para os candidatos? Sim, eu vou se ajudar com a cotação antes do 2019. Agora, 2 anos atrás da cotação. e a gente não sabe nada. mas não pode ser capaz de se dar uma coisa. Na princípio, é uma forma universal. A pessoa blanda de um lado. Quando a gente vai fazer política em um país, eu me lembro de Einstein, você pode dizer que o homem vai ser um bom, porque o homem vai ser um bom, mas ele não vai ser um bom, mas ele não pode ser um bom. E ele não vai ser um bom, mas ele não vai ser um bom. Mas agora, o que é o que é o que é o que é o que é? Mas eu estou no meu amigo com o que eu posso te dizer de uma aprendizagem vileira na verdade, eu estou me atingindo e não estou me atingindo e assim vai falar muito assim, te falando não sei o que eu estou a fazer Eu quero dizer que eu estou no meu amigo e eu posso te dizer Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A primeira vez, eu a não tinha mais que eu quesse, eu eu tinha mais um deslizante. O que é assim? Eu digo, você é um deslizante. Eu falo, agora, eu vou ter mais um deslizante. Todos os outros direitos pelos dois, os nossos políticos têm um relato, os outros direitos, eles têm mais loco, os outros, os maus, 10 anos ano, eles são tão feitas. Eles estão aqui no caminho. Eles estão sendo deslizados por 30 anos, que estão rolando com este descobrimento. Eles estão dizendo para quem está, mas ele não recebeu. Ele não recebeu. Eles não recebem a política de dinâmica. E eles não recebem o que eles recebem. Os trabalhadores do América do Brasil já estão começando a falar de 20 anos. Você tem como um presidente Romel, mas ele não tem o presidente governador. Mas ele não está falando de senador, mas nãoически, mas de um gameplay, ele descobriu que não conseguiu. Isso é muito importante. Por isso que você consegue ver com a promissão, porque você não conseguiu a pressionar, mas não conseguiu isso. o que é de novo? Mas o que você sabe de que o que você sabe de que é um bom? O que você sabe de que é um bom? Se avicết ele o que é o que eu digo, nós temos que nos dar um de acordo com o preso de Páspor, é uma forma de apresentação da guarda, tem uma forma de apresentação da guarda, tem uma forma de apresentação de Páspor, essa é uma forma de apresentação. Mas o que deve ser? E você pode dizer que o que está a cria, mas você pode dizer que é uma cria para a sua vez. As a cria, as pessoas, elas podem ser a cria para a sua casa. Obrigada. Confederate liberais do0igote ao programa do advorte independent das president were políticas Capital Dona Foto. Sabemos que todo mundo nos colocavia no aliado, talvez esteja walkicado novos lugar durante 1 de ho... ... eu tenho certeza... Nós é pego emittleção porque é o presidente da minha presidente, mas numalogueira ele não faz em considerado que os mewais têm a disponibilidade conforme nacionária Esses aqui novas o autoridade ali, nós tudo iríamos na noviado. mas eu não acho melhor. Mas não parece, mas não é o que é, mas na verdadeira que o que ele era, ele não tinha que comprar, mas se tornou a legenda, mas... Mas, o que era um legenda, não era, era uma esposa, era uma esposa, uma esposa, mas que era, mais não era uma esposa. Deixa lá o carro. Se quiser que você faça a máquina, mas você faça a minha. É assim que eu te digo a minha forma. Eu falo que quando a gente está em Congresso, eu falo que eu te disse que eu não sei se lhe. Ei, eu nem tenho a data. Se você diz que isso não quer a gente. Isso é um ataque. Você está assim, o que eu falo, você está com o C.Z. E eu falo que a gente acha que é um ataque, mas eu falo, não é isso. Eu falo que você está. E você diz que eu vou fazer. e ele não tem que fazer um bom trabalho, mas não tem que fazer um trabalho. Eu queria dizer que eu não falo, eu não falo, mas eu falo, eu falo, se for a gente, a centralização da economia é uma situação de todos os regiões. Nós não falamos, mas não falamos, mas não falamos. Então, a gente vai falar, isso é isso, eu não falo, Você vai falar sobre o que você achou. Então, o que você achou? Você achou? Você achou? Antes disso, você achou o problema. Você achou? Deus, eles acham que não achou. Não achou, você achou. Então, eu falo assim, eu não sei se que agora você se deixou. Porque eu tenho que ter um filho que eu estava no meu Deus, se ensinou o que você estava aqui e Domineando, sobrevivearia e encontrou a minha opinião. E eu estou pronto. Você pode fazer tudo atraso com isso. Ais, homelos? Era o que estava vazio? Onde tinha que falar. Hain de parlamento? Hain de tudo? Hain de duetar? No meu irmão. Ais que o dinheiro e o dinheiro, sua interesse. Uma entenda! Eu estou dizendo, irmão, Dormelis, quando ele chega nos vocês? Quem é isso? Como você gostou, ele é o experto. Não é isso? Ele vai fazer o meu negócio, eu não posso. O que você gostou do que fazer? E é isso, eu acho que... Eu não consegui. Você só joga o seu trabalho. Eu não sei o que você faz bem. Você não pode pegar seu próprio. Todos os seus os seus 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 seus. Do aheads-me colocar uma coisa contínua. Eu não sei, não sei. Você tá falando em um, seu seu marketing, Os professores agora, ele é sempre capaz, para todos eles, para tudo, para todos o processo. Quando ele faz isso, ele diz uma das notas pessoas. Ele diz que o seu pesco éивал para meio 5 metros, mas você é um tomando para menos assim. Agora isso é um homem. Não, ele diz um homem como um homem. O homem era um homem homem, mas ele diz um homem em 14 anos, mas ele diz um homem elebeitet, mas ele diz com uma pessoa, mas ele diz um homem a�를 fazia sua pesquisa, mas um homem que pesa e não tem Juan. com essa pessoa, que não dava atenção para mim, só que não dava atenção para mim. Com licença, demas falavam, o que é a nacionária era falava que ela ia fazer, mas não era em dia de vida. E gente já disse que ele não havia impostos por ele, ele não havia impostos para ele, não havia impostos. Olha seria difícil, nos vivemos com a parte da direita, quando eu morri, o carro se voltou, a máquina é regularmente, como eu morro, e a gente não se vê nada, pois isso está aqui confusa, mas o carro fica assim, o carro é tudo, mas a gente consegue continuar, falam, porque se sabe o carro não deixa a direita, a máquina se despeda, com o chão, A máquina que cada vez que eu derrubado e eu estou a gostar de ou pedir a minha mão, eu vou falar um pouco, porque eu nunca viro, dentro dos modelos, eu não me desco. Eu não me descoi, porque eu não me descoi, porque eu não me descoi, porque eu não me descoi. Agora, eu tenho minuto, para ver que eu estou a dizer que eu estou a querer responder. Então, esse é minha posição, eu não tenho nada a partir dessa maneira." Oh, não quero dizer a ellos, não estou dizendo a excelência profissional, o que ele não começou a colocar no século, mas, pelo menos 19-10, eu não sei que o senhor ou não sabe como esse cair a comprar Guadalha, o que o senhor já está vendido? É que o senhor foi enviado e a dedução que o senhor já viveu. E o senhor já viveu. Quando ele faz uma vida chamada da Copa 2, e depois o senhor estava vendido em Americano, fazendo isso mesmo que você não estava vendido. Ele estava vendido no mitto Então, eu vou dar um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer. Eles estão indo lá. Não vou dar um prazer. O cara quer dizer que ele não é um prazer, um prazer, um prazer. Você não vai ficar no prazer? Esse é o planeta da Pai. Esse é o planeta de uma situação. Esse é o planeta de uma pessoa. Eu falo lá em base. A especialista com a impressão do que eles vão ter feito para ouvir, e isso é um nome de Zorabkon e o que ele deve ser. Essa é muito bem. Depois de dar uma voz novas direta. Agora, a pessoa não pode me chamar muito. Então, é que você diz a uma voz novas na voz. o que algumas pessoas pensaram que era bom estar ali, porque eu não quis fazer o caso mas não sabe porque era mais importante que era uma espelha o cara. Mas a gente tem o que estava no caro de um negócio e ela tinha um Então tem uma coisa que eu não vou passar para o ônibus. Assim, eu não vou passar para o ônibus. Não é, isso é daqui que eu não vou passar para o ônibus. O ônibus, olha o ônibus de 50 metros. Eu não vou passar para o ônibus. É o ônibus, olha o ônibus de 1º. De novo, eu disse que eu ia fazer essa atividade. Então, elas não vão falar com o carinho. O carinho foi feito, e o carinho foi feito com a especialidade, e é o mesmo que a academia. E aí, o outro é um pouco. Eu vou falar assim que eu vou falar, que eu quero dizer, que você vai fazer o metrômetro, o que você está fazendo o metrômetro, que você está fazendo o metrômetro, o metrômetro, o metrômetro. O que você está fazendo o metrômetro, o metrômetro? Você está fazendo o Zulville. E esse é o resultado de zero. E nós estamos diretos desse ano. Nos anos atrás, a gente está aqui esperando ao ex preset da América. Em nome do exX, nós estamos agora, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui no final. Se tiver um ano de 20 euron, a 20 euron Esoico! Então, o rei, eu sou o seu dinheiro. Vamos lá, agora vamos lá. Eu não tenho aESA, uma boluca com um minuto não quebra. Mas não temos condições de pesco o bíróleo, mas não tem a pressão de pesco, mas não tem a pressão de pesco, se usa pesco, tem a pressão de pesco, não tem a pressão de pesco, Deus é o meu coração de Deus. Ele é o filho de Deus. Deus diz que ele está em sucesso. Ele não nos fazemos. Os homens dizem que o homem é tão grande. Ele não tem nada a sua vida. Ele não tem nada a sua vida, você ainda tem a sua vida e você não tem nada. A metade não está em um problema. Nós não estamos falando disso. Para nós não se abarcar a quinta hectareira, o preço da quinta hectareira, não está em um problema e o preço de 30%, a gente não está vendo as pessoas do que, por quê? Aí eu estou dizendo que eu quero O que é o que é o que é o que é? Isso é o problema. não há momentos em que há muitos momentos. Por isso, o que se torna ao público nunca e está no positivo, onde se torna a construção, quando derrubar as pessoas do mamy em kalpa, que o momentownia se torna a oportunidade para que o momento não se torne. Quando eles torna a construção, eles falam a amado daño, eu não me lembro. Então eu falo para mim. Eu disse que ele estava no dinheiro. Eu quero falar com Rúmelis... Eu quero falar com a Naciona União. Eu não sei se o que ele falou. Por que ele falou que Davi Bruno, ele estava em uma peça de sacartilos, ele estava na peça de nas coquinhas. Ele estava em casa. Agora eu digo que ele falou que ele estava em Sucrevibe, ele estava em Sucrevibe, ele estava em Sucrevibe. Ele era em Sucrevibe, ele estava em Sucrevibe. Mas eles falaram, eles falaram e falaram, eles falaram e não olham. Isso é muito estranho! Isso é muito estranho que eles falaram. Os senhores era cowboy, eles estavam seguindo as pessoas que não eram entendidas. As pessoas que não eram ferridos em um momento, as pessoas que eram, falaあります. E a direção governador assim, a pessoa que não foi, com todos os nossos companheiros, e depois as pessoas também famosas que estão fazendo esse tipo de apoio. e ele não soka que ninguém se aflame. Não é o contrário aceitar? Quando onde está na Procurador, ele vai ter que II virar contra vocês. Porque, no 할igo e eles virar contra eles existem. Eles viraram a forma de se assumir. Eles não estão aflados, mas eles não estão mortos. Eu disse que ele não se envia para a lavagem. Porque eu disse que para mim, não vávame a lavagem. Que estava lavagem, deve ser lavagem. Que foi lavagem? Ele diz diz dar 6 minhas e linhas, o texto diz 9 minhas, ou dá 6 minhas, ou diz 5 minhas, Ele diz que é o texto, como você diz que o texto diz que é o texto, o texto diz que se usa 7 minhas. Já não é a minha cidade? Querem que você chama? Por 5 minhas, por 20 minhas, nós estamos, nós estamos, nós estamos em relação, Não é isso. O que é o que é o que é? eles, e isso é infor, é que eles assistem os inimigos. Eles escutem o que ele assistia, eles assistiam. Os inimigos péssos há um inimigo, os inimigosigo eles assistiam. Os inimigos, por exemplo, não há algo que os inimigos são que os inimigos começam a fazer com os inimigos são até owonho do seu erro. fazer o seguinte, o que a gente coloca em assunción. Quer dizer que somos bem-vindos e que somos bem-vindos. O que é o que você achou? Ela não é assim. É um homem que fazemos, mas ela não tem o problema. A pessoa está dizendo que eu não sei. Eu não sei por isso, mas o homem não tem que fazer. E o homem que dizia que ele tinha que fazer o homem com a presença. Ele disse que ele não tinha que fazer. Ele disse que ele estava no mal, ele disse que era rico e ele disse que era o homem. E ele disse que o homem era o homem, ele disse que era o homem. E ele, ele disse, não era tãoراico. IRO. Isso aí, como ele disse, como ele Nguguniano. Segundo ele disse que ele disse que era Taizkato, que ela ia vejada, ele não ia falar. O que eles estão sendo dedicados a fazer-los. Eles acham que nós não se escondem. A gente diz que eles estão sendo dedicados a vida. A primeira vez ele era, ele era do outro. Ele disse que era a vida restante. que o próximocem do Segunda em Rio Rua, o segundo ano, o segundo período, que é o segundo tempo, e eu digo, como tem a sua família? A minha família é a opção, para que elas estão falando, E aí é a limpa da lei. Os dias passaram por um dia. Os dias passaram por um dia, os dias passaram. Os dias não estão indo tão bem, os dias estão sendo desigados. Mas não é assim. Mas quando eles passam, eles se tornam com a fãs de gente, eles não se tornam com a fãs de gente. Os dias passaram a fãs de gente. Os dias passaram a fãs de gente, E então ele vai virar o cara a sua história. A gente quer ver que o que vem com ele. E o que vem com ele? Eu vou falar com ele. Vai virar uma vez na minha vida, mas vai ser fechado. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Você não vai falar? Não sei que isso, mas o assunto é que um raiônicos, orado com os seus filhos, como eu falo se sabe, isso é um raiônicos, isso é um raiônicos, que você sabe que ele se sabe, mas quando chega a uma minha vida, ou se vê o raiônicos, um meio raiônicos, quando o parque é um raiônicos, não vai para o raiônicos. Não Kafka, então, Aí ele disse que, ainda a dia, do muito com isso. Então, ele disse a ele. Ele disse que meu amigo era completamente ele disse que, não é que precisinha do caso, ele de que continuaria a nossa preocupação com esse interesse. Ele disse que ele tinha sido muito bom, mas ele pensava que, ele dizia que ele dizia que ele disse que ele disse que ele era graduating, ele disse que era um problema, não tinha funny... Então não era um problema, mas ele dizia que ele tinha e ele tinha um medo de ter um poder. A gente não tinha um poder mais forte, mas quando eles ficaram em busca, ou não, não, eles eram o que eles foram criados. O que foi, ele disse, aos anos 60, a gente não tinha mais um poder de ter que ter a sua família. Os anos 70, ele tinha mais um poder de ter um poder de ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Então, com isso que estava ligado ao mesmo tempo de conversar com um amigo, enquanto ele estava sentado, ele estava passando, então ele estava enlindo o сок argue, quando ele conseguiu um amigo, ele estava se achando com esse trabalho muito mal, ele estava sendo acompanhando na unha de Detroit, então ele estava sentado, e ele estava morto com 울otas, e eu direi a eles, e eles não estão entendendo. Eu sei que não há uma cena aqui, pra passar eu a ver... Para todos os outros motivos do governo da Romyel, nós não temos perguntado pelo problema, será que nós estamos em direção para o trabalho da Romyel. Para isso nós vamos dizer, a gente então quer dizer como a Romyel está no político, não quer dizer, não é assim que nós vamos dizer. mas o que ele queria, aparente, o que ele queria, ele queria que ele não sezam. Ele fazia pesado, ele fazia pesado, o que ele fazia pesado. Então, ele diz, ele fazia o povo da vida. O povo não fazia o povo da vida. Ele diz, Mas o que ele fez a sua vida, o que ele fez a sua vida, e o que ele fez a sua vida, não é? Eu não acho que esse negócio é muito grande. Mas isso é muito interessante. Então eu acho que não vou fazer nada. Porque eu vou fazer um dia na hora. Eu vou fazer muito tempo. Devido a um tempo. Segue um tempo para comprar 2 mil, 1 mil e 3 mil, por isso não se esqueça. é atraίναι muitas pessoas, e até mesmo quando a gente conhece a língua, através de facilidade a gente, para beneficiar a gente. Então, a gente está faltando para entrar no campo, e a gente não sabe fazer essa característica, que é uma vida, mas tem que viver. Você quer dizer que a gente não estava cando com um grande relato. A gente não estava saying que não estava aqui, mas por isso não estava aqui. é que é bom. No problema, não é não. Aí a gente tem que se garante movimentar. A televisão pode se garante. A gente está주�ando aqui por que você gostou. Mas dizem que você gostou. É que você descobre, Guitrex. Daqui a Deus a vida. Para quem não falou de amor, ela tá noisitando, e disse que é pagiante. Como você sairá, ele começou vizinho, disse que o dia da diplomática, eu te confiar, eu te confiar, se eu te confiar. Eu te confiar, eu te confiar. O que é o que é o que é? Dia dosality sempre em um pecado, todos os acordar com o búho. E depois ele disse que demosing tudo bem cuánto, ele disse que nunca A gente não sabe, mas não sabe, mas não sabe, mas não sabe. Essa é a verdadeira, é a verdadeira. A gente não sabe o que você vai fazer. Eles não vão fazer o que eles são. Nesse produto, ela não vai fazer a sua empresa. A minha pessoa vai fazer o que ele faz. A gente não vai fazer o que faz. Essa é a verdadeira, né? Como que a gente sabe que a gente vinha, mas eu quero ver como fazer isso. Mas eu quero ver a sua televisão, e a primeira vez que a gente teve um bom trabalho, agora a gente já fez um mal-estar e aí, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que a gente ver no que vai ser um bom trabalho, porque o que é o que é? A gente vai ter que ver com a gente as pessoas que não é, mas quem tem que ver no trabalho. Então, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que ver com a gente, mas a gente vai ter que ver o que é bom e ver que a gente vai ter que ver. Agora tanto, eles tinham o professor, eles tinham o trabalho de fazer isso. Eles tinham o que a gente faz isso. E eles tinham o que a gente, o que ele tinha, eles tinham o que a gente, mas eles tinham o que a gente tinha, mas eles tinham o que a gente. Na chegada, antes de que a gente gostou do tempo, o emperiodismo, o empregou antes, aos seus parceiros e os seus voluntários no Brasil. Isso é algo que você gostou, não é? Não é isso que eu goste de falar, mas você gostou do tempo. Você ficou muito feliz e você gostou desse tempo, quando a gente tem uma canção mais filha, ou seja, quando eu gostei do contrário de um mês de nove, eu comecei aqui. Então, ela vai dar 50 mil centavos para o seu dia, da ele vai dar 50 centavos de montagem. Então, eu tenho 10 centavos, mas eu as pessoas vão as pessoas, que são 10 centavos, acho que é Jesus. Se você manda 30 centavos a minha vida a minha vida, e eu deixei um boge bugueiro. O boge bugueiro da a minha vida, eu posso dizer que, mas eu tenho 10 mil milhavares, eu falo em me acho que eu tenho 30 centavos. Então, eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, Já não me lembro, porque eu não me lembro, porque eu não me lembro de fazer isso. Então, eu não me lembro de fazer isso, mas eu lembro de fazer isso. Nós temos a pensar em 18 anos, porque eu não me lembro de fazer isso. Saí-se, é o que é que estava criado. Hoje é que o meu filho não tem. Você não sabe o que está a vida. Não tem que ser mais de um programa. Não tem que serius. Agora é o que você mantém. Não tem que termina Zalean, que ele disse a vez em 19.20 e o dia de elevação. Não tem que ter feito. A gente tem dois juntas. Zalean, por favor. A gente tem já na base. Não tem que ter feito a jornada. Os bernos crimes outros. E aí, o que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o que é o que é? O que você está fazendo o nosso atalho, é que vai viver com a malha. Ele tem que ficar com o nosso atalho. Ele vai ficar com o nosso atalho, ele vai estar com o nosso atalho. O nosso atalho é muito grande. O nosso atalho é muito grande, mas o nosso atalho é muito mais fácil. O nosso atalho é muito mais fácil, mas o nosso compromisso, mas muito desigualdade. O que é o que é o que é? Mas o que a gente não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Nós temos que fazer isso. Não há isso. Nós temos que estudar isso. Nós temos que estudar isso. Há muito tempo. A agressividade. Aber é muito tempo. Nós terminemos sobre o Gide, que disse que ele foi nas ruas, mas isso é normal. Aí você precisa... Tu é, só puro puro. Então, os que não gostam de mudar, você precisa. Você quer dizer que ele está reunido. Mas, você quer dizer que ele está em torno a terra? O que é o que você quer dizer? E aí, o que você quer dizer, não é a sua própria história, não é a sua própria história, não é a sua própria história. E aí, o que você quer dizer, que a gente não tem mais de 30% de pessoas, mas não tem mais de 30% de pessoas, mas não tem mais de 30%. E aí 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 E aí